Vou atumar a janela rápido aqui, vou atumar Tumar, 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 que é nois Ai, não deu pra comprar ali, que merda Não vai colter nada Vou chegar bagando, liga Fula, fula o rato, fula o rato Fica lá no rato, é isso? Liga, liga, liga Tô vendo a área também Vai ter o fogo arte também Já ela, rato Esse cara tá fora aqui, hein, Fenix?